Eu gosto de dizer que eu me identifico enquanto viado. Eu acho que é um termo que tem tomado um tom muito pressurativo. E no momento em que eu trago isso pra mim, trago isso pro meu discurso, eu no meio, isso, né? Eu acho que ele toma outro tom político, né? Eu acho que ele ganha um outro peso, ele sai um pouco do campo da vergonha e cai mais no campo do orgulho, né? Eu já sofri violência física num contexto de festa, né? Eu tava ficando com um menino e um outro cara chegou e tá com um copo inteiro de cerveja na gente. E depois saiu correndo. Mas eu acho que o que mais é representativo, o que mais me toca, assim, são as violências simbólicas. Uma vez eu tava no mercado com um pessoal da minha república e uma senhora falou pra um amigo meu, é, nossa, esse menino é tão bonito, né? Pena que ele é assim. E aí meu amigo achou muito estranho e perguntou pra ela, como assim, assim como? E ela falou, bom, pra resolver isso só tomando umas boas pauladas. E aí ela terminou o discurso falando, ah, mas pelo menos eles são bastante educados. Eu acho que isso é a violência simbólica, né? É a invisibilidade, é sempre nos colocar no campo da doença, no campo do erro. E aí a gente sempre sai por isso, né? Pelo menos a gente tem alguma coisa que salva, né? Eu acho que se a violência física, ela machuca, a violência simbólica, ela adoece. Recentemente eu voltei pra escola que eu fiz o ensino médio, pra falar sobre universidade pública, né? Eu vim de Umetec, então tem uma questão, eu sou bolsista, eu sou cotista, né? E eu falei também sobre as violências homofóbicas que eu senti naquela escola. E o quanto aquilo foi doloroso pra mim, o quanto aquilo podia ter mudado a minha relação com o ensino, podia ter mudado a minha relação com o ensino médio, com várias coisas. Mas o que mais me tocou foi que no final da palestra, um menino veio, assim, sem dizer nada, perto de mim, me abraçou, falou obrigado e saiu. Eu acho que é esse o lance da identificação. Eu demorei 18 anos da minha vida pra perceber que eu era gay, porque eu não via pessoas gays, viados, bichas, saindo na rua, sendo felizes, namorando, construindo relações, né? Eu via essas imagens como chacota na TV, eu via essas imagens como algo pejorativo, né? Ao momento que eu conheço isso, tenho contato com essa realidade de um outro panorama, isso me fortalece a entender que eu sou uma pessoa, isso me humaniza, né? O meu desejo agora é conseguir atingir pessoas como eu atingi aquele menino da minha escola, sabe? E que ele consiga se identificar e dizer que tem orgulho de ser viado mais cedo ainda e conseguir fazer isso como eu faço, como eu consigo dizer hoje que eu sou viado, que eu sou gay e conseguir ter orgulho disso e conseguir enfrentar as coisas de um outro modo.